O presidente do Superior Tribunal de Justiça e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF, assinaram um acordo de cooperação técnica durante cerimônia transmitida ao vivo no canal do STJ do YouTube. A assinatura do acordo de cooperação foi feita entre o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e o presidente da CNF, Sérgio Real. A parceria garante cursos gratuitos sobre o Sistema Financeiro Nacional e sobre finanças para o aperfeiçoamento de magistrados e servidores. O conhecimento sobre o funcionamento e as finalidades dos diversos agentes que compõem o Sistema Financeiro Nacional é primordial, essencial para o exercício da cidadania da nossa população. Quanto maior for o conhecimento sobre a importância do crédito, do financiamento e do investimento, maiores as chances de uma atuação mais vigilante, mais efetiva, mais segura e consciente. Voltada, assim, à utilização nacional dos recursos financeiros, seja na área pública, seja na área privada. O presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras acredita que o convênio pode contribuir para uma melhoria da economia do país. O objetivo do convênio é absolutamente contribuir para o aperfeiçoamento do exercício profissional dos magistrados, sem qualquer tipo de, como puder imaginar, arrogância, muito pelo contrário, tentando levar aos magistrados aquilo que nós conhecemos como técnica do sistema financeiro e de boa governança de questões, em muitos dos casos, complexas. Considerando que, comumente, os sistemas financeiros não fazem parte da grade de formação desses profissionais, os cursos são oferecidos para atender ao tribunal, ao poder judiciário, com total transparência, rigor técnico, sem qualquer viés e, claramente, ajudando ao Brasil. Além dos dois presidentes, participaram do evento o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, e representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. O primeiro seminário, CNF e Judiciário, o Sistema Financeiro e a Aplicação do Direito, será realizado no dia 15 de abril, às 9 horas da manhã, pelo canal do STJ do YouTube.